Bom galerinha, retornando aqui no jogo Dark Souls 3 com esse belo cosplay aqui da casca personagem aqui da vez, né, dos animes Berserker e vambora para mais um boss galera, é isso aí, estamos quase chegando aqui na porta do boss, vamos encarar aqui o dragãozão e vambora, vamos partir então, partir para ver o que vai dar. Beleza galerinha, vamos ver se vai ser complicado como está sendo em alguns bosses com a casca, então vamos partir, mas antes disso lembrando a vocês, chinelada no joinha galerinha, não esqueça daquela chinelada bem dada no joinha, e quem puder compartilhar o meu trabalho, né, chamar os amigos para virem conhecer meu canal, se inscreverem, eu agradeço demais galerinha, é isso aí. Bem, partiu então, vambora. bora 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 Aí, acho que é o melhor Foram dois, foram os três É, foram os três Posso que eu queria Partiu Bom, vou usar isso aqui Vai ser melhor Ai, o cara me piou Olha isso Eu atacando, eles atacando junto Como assim? Pronto, galera Agora é tentar pegar aquele camarada lá em cima Vamos ver se eu consigo Com a cabeça Eu queria que você pegue logo esse cara Mas o outro está vindo, hein Vou tentar, galera Vamos ver É, agora está indo legal Só que esse camaradinha ali está vindo para cima da nossa pessoa Ele vai atrapalhar a nossa jogada Eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que passar correndo nessa parada, galera Vamos ver se ele vai ficar aqui Ele não vai ficar ali Deixa eu ver Quero pegar aquele atirador de fogo ali, ó Não pegou Bom, vamos passar voado Vamos embora Agora que agora eu vou trazer a surpresa aqui Vou ficar parada aqui, escravão Manda a brasa Então a gente tem que correr Beleza, chegamos no boy Da área Dragão do céu aí Pronto Pronto E... Derrotado É o boy mais fácil que tem no jogo, galera É o mais fácil É o mais fácil Acho que não tem boy mais fácil do que esse Porque a gente consegue matar ele com a gente que eu, galera É um simples golpe na cabeça E ele vai para o saco Bom, vamos curtir aqui a sinizinha Porque aí eu paro o vídeo E continuo no próximo aí Que vai vir aí Que é o rei sem nome, galera Vamos ver se o rei sem nome vai dar trabalho, hein Vamos ver Bom, é isso aí, galerinha Vou parar por aqui o vídeo Mais um boy derrotado aqui com ela A Casca A dona Casca, né Derrotando os bosses aí E a gente volta aí No próximo boy Belezinha? Valeu e fui!